Olá, vamos falar da nossa série nova de cargas de RF aqui, tá? Ela suporta 50 watts para uso contínuo, é ideal para bancada aí, para quem trabalha viajando, né? Que é compacta, você consegue colocar numa maleta, numa mala, num bolso aí e carregar ela, fazer teste. Nós temos a versão, a conector UHF, dos profusos aqui ó, em aço inox e a chapa aqui ó, é de aço, né? Niquelada, tá? Vou aumentar a aderência aqui e a transmissão de rádio frequência. Tem a versão N, essa aqui é a versão UHF, né? Deixa eu pegar aqui, versão UHF fêmea, tem a versão aqui ó, N, N fêmea, parte interna dourada aqui é a ouro industrial, né? Mesmas características, tá? Ela possui aqui ó, 125 milímetros de comprimento, com 50 milímetros de largura e 40 milímetros aqui de altura. Aí tem a versão nova aqui ó, das irmãs das cargas aqui, é com N macho aqui, tá bom ó? Versão com N macho, as mesmas características aqui ó, suporta 100 watts, tá? E 50 watts para uso contínuo, tá bom? E aqui é outra irmã dela aqui. Bom, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá? Produzindo aqui produtos de alta qualidade aqui. E aqui é onde originou o projeto aqui, né? Qualquer projeto aí nasce de uma imaginação, né? Aí você vai lá e acredita no seu sonho lá, na sua imaginação, faz um projeto, os cálculos, faz um cálculo de viabilidade, né? Porque hoje tudo tem que ser viável ou não, financeiramente, né? E economicamente aí. Juntado com a necessidade de nossos clientes, aí foi lançado o produto. E é isso aí gente. E agora vamos falar aqui mais um pouquinho da parte técnica, né? Ó, nós temos outras cargas aqui com potências maiores, né? De 100 watts, 150 watts, 250 watts e 500 watts agora, que a gente vai estar lançando agora. Tá? O dissipador aqui aumenta um pouquinho aqui, você precisa ter uma área de troca de calor maior, tá bom? E aqui é os parâmetros técnicos dela aqui, ó. Até 6 gigahertz, 50 watts e 100 watts de pico aqui. De SWR, ó. Pra essa versão aqui compacta, aliás, 100 watts, né? Já segue isso aqui, ó. Vai ter 4 giga aqui com 1.15 de SWR. E até 6 giga aqui com 1.2. Tá bom gente? E é isso aí, ó. Muito obrigado aí pra você ter assistido um pouquinho do nosso vídeo aí. Perdido um pouquinho do seu tempo aí, tá? Aproveitando aí se possível, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui, será um prazer aí. E deixe suas perguntas aqui, ó. E vamos deixar um link aqui embaixo, aqui, né? Pra você fazer suas perguntas aí, ou pra comprar também. Que vai ser possível comprar no cartão de crédito, à vista, no boleto, tá bom? Enfim, isso. Somos uma empresa aí com mais de 6 anos de mercado, tá? Temos várias empresas parceiras aí. Tá? Com as quais distribuímos também. E é isso aí. Muito obrigado aí. E até a próxima aí. Não esqueça aí de... Assistir nossos outros vídeos aí sobre cargas de RF aí. Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí